Só que antes vamos passar na Cachoeira da Fumaça, o tempo tá meio que fechando aqui, vamos dar uma passadinha lá e vamos passar na Esmeralda pra Dani conhecer. Essa Cachoeira da Fumaça é uma cachoeira que é mais pra visitação mesmo, porque até onde eu sei, a água dela é imprópria pra banho, né? Eu não sei se passa o goto, se vem água da cidade pra cá. Amor, fazendo essa trilhinha que eu lembrei de uma coisa aqui. Capitólio! Galera, uma vez nós estávamos em Capitólio, é uma trilha parecida com essa aqui. Vai tirar da estrada aqui pra ninguém passar por cima dele, ó. Deixa ele no cantinho ali, ó. Tadinho, ó. Você quebrou a asa? É, deu pra cansar, hein? Deu pra moer, hein? Deu, é cansativo. Cansativinho, né, amor? Bem nojinho. Chegamos aqui, deu... deixa eu ver. Nada muito bonita, mas é cansativo. Deu 113 km de São Lourenço até aqui. Agora a gente vai tentar arrumar um fito isolante aqui, galera, pra gente arrumar isso aqui. Olha aí, ó. Vamos arrumar aqui. Dá uma voltinha aqui. Oi, amorzão? A situação da bichinha. Nunca vi ela assim, você já viu? Primeira vez. Agora vamos ver se tem uma coisa aqui. Despeço boné pra mim, amorzão? Aquele climinha de cidade pequena, né? Cranja bonita, hein? Onde que ela falou que tem padarique? Descendo. Mas eu quero ir no mercado, amor, pra ver se tem fito isolante. É. Então, nosso almoço ficou em 16 reais, né? Pegamos aí dois salgados e duas coquinhas. Sentamos o Memo, vendo a paisagem da cidade de Carrancas. Tão demais da conta, hein? E aí, galera, acabamos de vir aqui, então, comprar um artesanatinho. É o seguinte. Tava eu e a senhorita Daniela ali comendo. E a gente lembrou uma coisa. O que que nós lembramos, amor? Esquecemos a cafeteira em casa ligada. Esquecemos a cafeteira lá em casa ligada. E aí, a gente foi pesquisar. Pode dar curto, se curto. É, pode dar curto. Mas o que acontece? A gente tá com medo de ficar o final de semana inteiro aqui, a cafeteira em casa ligada. Chegar em casa daquele jeito. Né? Então, gente, a gente vai já meter marcha. Só que antes vamos passar na Cachoeira da Fumaça. O tempo tá meio que fechando aqui, ó. Vamos dar uma passadinha lá e vamos passar na Esmeralda pra Dani conhecer. É 1h20 ainda. Depois a gente vai com calma embora. Vamos pegar toda a estrada real novamente. Eu vou ver como é que eu tô de bateria aqui. Talvez eu faça um... Um trajeto de volta completo aí. Ou próximo de completo. Da estrada real. Porque eu acho que completo eu não consigo. Eu acho que eu não vou ter autonomia pra isso. Porque dá mais ou menos 1h30 de estrada de chão, né? Mas a gente pode fazer um copiladão aí na volta. Gostamos muito aqui de... Carrancas. Carrancas, com certeza. Agora acho que a Dani vai querer voltar. A gente pode voltar até por estrada normal e depois voltar pela estrada real, né, mano? Mas acho que por lá fica mais longe, né? Fica mais longe. Dá um voltão. Tá. Aqui, ó. Prefeitura Municipal de Carrancas. Agora vamos andar aí pra frente uns 3km. Até chegar ali na Cachoeira da Fumaça e também depois a Cachoeira da Esmeralda. Então a gente vai seguir agora. Vamos de volta. Tá valendo pelo rolê. Agora é 1h24. E vamos que vamos, minha gente. E vamos, minha gente. Chegamos aqui então na entrada da Cachoeira da Fumaça aqui ó, vamos lá para a Dani conhecer Olha ali o Siriemo, não é o Siriemo? O que? O Siriemo E o tempo cada vez mais feio Essa Cachoeira da Fumaça é uma cachoeira que é mais para visitação mesmo, porque até onde eu sei, a água dela é imprópria para banho, né, eu não sei se passa esgoto, se vem água da cidade para cá, eu não sei se é isso, né, mas até onde eu sei, essa Cachoeira da Fumaça, ela é imprópria infelizmente para banho, porque ela é muito bonita Eu não sei como é que ela está, se ela está cuidada ali, quando eu vim aqui, ela era linda demais, é cartão postal aqui de Carrancas, cara, onde você olha foto de Carrancas, a Cachoeira da Fumaça sempre é um dos cartões postais aqui da cidade E é ali, depois a Esmeralda ali, aliás, né, a Esmeralda que a gente vai depois E vou mostrar para vocês ali, para você que está querendo visitar aqui a cidade de Carrancas aqui, então Então os gados ali estão todos soltos Aonde, meu amor? Os gados branco Os gados branco, quando a gente sai correndo, você que está querendo visitar aqui, o que acontece? A gente vai mostrar a ida até a Fumaça, para você ver como é que está a estrada e depois até a Cachoeira da Esmeralda, ali do Complexo da Esmeralda Que foi feito, foi gravado ali na Esmeralda, uma novela, né Eu não lembro qual novela que foi, essas novelas de época da Globo aí Teve uma novela que foi gravada aqui em Carrancas, na Cachoeira da Esmeralda, de tão bonita que ela é, cara Tchau! 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 É isso aí, minha gente, saímos então ali da Cachoeira da Fumaça e agora vamos lá na Esmeralda Cachoeira, infelizmente, ali, né, imprópria pra banho Tinha um cara ali que é guia Ele tava com uma galera ali, eu escutei ele falando Que tem alguma porcentagem de esgoto Que cai naquela cachoeira ali Porque se não tivesse Ia ser lindo demais, hein, se ela fosse pra banho Aí eu não sei se eles... Que há muito tempo que ela já é imprópria pra banho, né Isso Aí eu não sei se a cachoeira é imprópria pra banho Ou por ela ser perigosa, né Porque essa cachoeira, ela é muito funda ali Eles não têm também interesse nenhum em Fazer um tratamento bacana nela pra ela ser de uso, né Eu acho que não deve ter interesse do poder público De tornar ela, né, vamos pensar assim Uma água potável, né Pra os banhistas aproveitarem Porque eu imagino que a nível de turismo Seria espetacular pra cidade Se a fumaça também fosse pra uso, pra banho Então eu imagino assim, na minha cabeça, tá Posso estar falando besteira aqui Minha cabeça talvez não tenha nenhum... Uma força de vontade de... De arrumar ela É, ali tem uns nelórios ali soltos ali, cara E... Aqui tem bastante aqui nessa região aqui, rapaz E é o boizinho que corre atrás, viu Se marcar aí, vem mesmo Então, galera, agora vamos lá rapidinho Na Esmeralda pra Dani conhecer Agora é 1h50, então a gente tem aí pelo menos Mais uma hora e meia aí de prazo É bem provável da gente pegar uma chuvinha Então a gente sai umas 4 horas daqui A gente tem duas horas e meia de estrada Tempo normal Pra gente rodar aí pelo menos uns 50km, né Porque depois que pegamos ali a rodovia Tá tudo certo Batatinha O recuinho Tá gostoso, né amor E olha Gente do céu, foi nós chegar na cachoeira da Esmeralda Ali na entrada no restaurante Caiu um pé d'água, né Que foi o suficiente, né Pra gente ali pedir uma porçãozinha de batata Aí eu não resisti Pedi uma de torresmo também, né A Dani tomou o danoninho dela Uma Coca-Cola Mais 40 reais aí Nos custos acumulados Mas valeu a pena demais Deu pra esperar a chuva Passar pra gente lá conhecer a cachoeira Da Esmeralda Galera, então pagamos aqui agora Acabaram a chuva aqui, ó Entrada da Esmeralda Tempo, acho que até deu uma... Abriu um pouco, amor Tá igual mostrando pra vocês ali Pra variar a gente Pra esperar a chuva passar Dando tomou um chopin Eu tomei uma coquinha Comemos uma porçãozinha ali de torresmo Com batata Porçãozinha gostosa, né amor Cara, pagamos Na porção 15 reais Na porção de batata Achei barato demais E 20, né de torresmo Porque, cara Quanto que é uma porção de batata Na sua cidade? Porque 15 reais eu achei barato Então agora a gente vai fazer aquela trilhazinha top Deixamos ali o capacete ali em cima E vamos que vamos Aí galera, chegamos aqui Olha lá o restaurante lá Daqui eu tô vendo a rabeta da Transalp Aqui só tem dois poços aqui nessa subida E agora a gente vai Sentindo a Esmeralda Trilhinha de boa, né amor O problema é depois Se você fazer uma trilha Depois de comer um torrezo Amor, fazendo essa trilhinha Que você lembrei de uma coisa Capitólio Galera, uma vez Nós estávamos em Capitólio Uma trilha parecida com essa aqui Cara, nós olhamos lá na frente Não, o cara estava fazendo Número 2 assim Explicitamente Virado pra nós Na hora que ele viu Ele não sabia se ele colocava a calça Se ele terminava Que nós parecemos do nada Cara, vou falar pra você, viu Você que está fazendo a estrada real Acho que vale a pena Né Passar aqui Principalmente se for durante o dia Pra dar uma refrescada por aqui Se parecer um pouco Trilhazinha de boa Dá pra dar uma esticada No corpo Pô, show de bola Estamos aqui próximo Aqui a cachoeira E a trilha vai sempre Rente aqui ao rio Mas eu vou procurar saber Qual rio que é E aí, amorzão Está de boa? Bom Tranquilo? Após 600 metros Mais ou menos Na trilhinha Chegamos aqui na Esmeralda Mas hoje está bem feinho, né amor? Não é aqui? Aquela cachoeira bonita Azul Tem nada disso hoje Acho que é o tempo Está feio Se tivesse o céu azul aqui Já está top, viu Vem carrancas e não entrar na água Não vem carrancas, né? A gente entrou ali Pro lado direito aqui É bem rasinho com areia E pra lá já é mais fundo E a gente está com a galera aqui Curtindo pra caramba Muito show de bola Muito show de bola mesmo Deu pra lavar a alma Mas valeu a pena, né amor? Eu não queria ir embora não Eu queria ficar aqui Agora a gente vai arrumar as coisas aqui Pra não pegar a estrada, né? Vambora Azul, valeu a pena demais Muito bom mesmo Galera Seguinte Acabamos de sair daqui Da Cachoeira do Esmeralda Cara Que delícia A água quentinha Deu pra lavar Ao mesmo que o tempo Meio feio Não vou mentir Que a gente ficou Um pouco cismado O tempo está bem feinho Assim, então Não vamos exagerar não, né? Só que teve uma coisa Que deixou a gente Muito feliz aqui A gente não filmou, né? Porque Mas foi bacana, né? A gente foi Encontrou uma galera ali Né amor? A Dani está ali na frente, ó E a gente encontrou Uma galera ali E a gente tem Os adesivinhos nossos, né? Como a gente Quando a gente faz amizade A gente agora está dando Os adesivos nossos Pessoal às vezes Quando chegar em casa Adicionar o nosso canal Instagram, né? Quando vê A gente deu o nosso adesivo Pra moça ali Ela falou Eu sabia que eu conhecia Você de algum lugar Ela segue a gente Pô, ela segue a gente Segue a gente Mais um aí Mais um inscrito Mais um inscrito Que a gente Conheceu aí Nas nossas andanças Ela falou assim Nossa, eu sigo O seu canal Vejo as viagens Suas Muito legal Ela falou Eu sabia que eu conhecia Ela de algum lugar E aí O rostinho quase não aparece Agora está aparecendo Mas muito bacana Agora vamos subir Na escadinha Que não fizeram Pra pé 46 Olha lá Meu pé já Dá 3 degrau Vamos que vamos Cara, mas a trilhinha aqui Está bem reservada Bem limpinha Cuidada, né amor? Não tem um lixo Exato É uma das primeiras cachoeiras Que eu venho E a gente não encontra lixo Exatamente E ela é bem frequentada Né amor? Bem Bem Ela é bem frequentada Muito bom gente Agora a gente vai lá então Pegar a motoca Pra você saber Está 10 reais aqui A visitação da Esmeralda É um precinho Comparado com outras cachoeiras Que temos aí Na região Capitólio Sandomé É um precinho Muito bom Muito bacana O ideal se fosse gratuito Né mais Tendência agora é É cobrar Desde que seja Tudo sinalizadinho Cuidado assim Vale a pena Né Está bem sinalizado Tem uma estrutura legal De trilho aqui Pra fazer Então Bem pago 10 reais Agora a gente vai ali pegar Eles colocam os latões Com saco de lixo Mantém bem limpinho Olha pra vocês verem Não tem perigo nenhum É amor Tudo limpinho Exatamente É isso Vamos lá pegar a moto Então Pra nós Meter marcha Rumo A São Lourenço Hoje vamos embora Por causa de uma cafeteira Mas A gente está meio cismado Né Vamos que vamos Gente um abraço pra vocês Fica com Deus Valeu É amorzão É isso aí então Minha gente Vamos embora Cara Que delícia De tarde Cara Jesus Muito bom Estão saindo aqui Da Cachoeira da Esmeralda Fizemos amizade Ali Olha o tempo O tempo abriu amor É Fizemos amizade Ali com o casal Ali Pensa num casal Gente boa É amor Belezinhas Nossa senhora Se estiver vendo o vídeo Que gracinha Casalzinho de Alfenas Ali Mais o Esqueci o nome do menino Que mora aqui De Carrancas Gente boa Pra caramba Ele que me Encorajou de entrar Na Cachoeira Moisés Moisés Ele que me encorajou De entrar na Cachoeira Lá rapaz Aí ó O tempo abriu Abriu Graças a Deus Passou a chuva Agora são 4 horas E 5 minutos Agora temos aí Um bom caminho Mais ou menos Vamos chegar lá em Cruzeiro Uma 5 e pouca Amor 5 alguma coisinha Nós vamos instalar Exatamente Pensei a mesma coisa Depois que choveu Nossa até esqueci De pôr a luva Depois que choveu Bateu bem Guardei Bateu tudo aí Tá tudo batidinho Agora Ficou bom Eu acho que nem lama A gente vai pegar E choveu forte Choveu bastante Mas sabe o que é isso amor Tá muito seco né É Tá muito seco Tanto que Chupa tudo Tá louco Tudo seco Mas é isso aí gente Então Mais uma Cachoeira aqui pra vocês Cachoeira da Esmeralda Ó Não dei nada Pra cachoeira hoje Viu Dei nada pra ela Porque tava feia Não é chegão A gente não ia entrar Mas quando vê Animaram nós De entrar lá Galera tudo entrou Pensa numa água boa Você gostou né Ai quem tinha água Gente E água de cachoeira Ontem nós fomos na piscina E água de cachoeira Renova a energia É incrível Como é boa A água de cachoeira É Você falou tudo agora A água de cachoeira Renova a energia Parece que eu ranquei Um caminhão De problema De mim Sério mesmo Não que eu tô falando Que eu tô cheio de problema Não isso Mas Parece que sai tudo Negativismo Energia É Se tem alguma Energia negativa Sai ali Impressionante Banho de cachoeira É banho de cachoeira Por isso que o Por isso que eles falam na música Com certeza Se você já se banhou Na queda de uma cachoeira Você sente a vibração Que é sensacional Você sente a sensação Da alma ser purificada Por inteiro Falei bonita É assim Então minha gente Vamos agora Voltar Eu vou encerrar o vídeo Aqui então Vídeo de carrancas Um vídeo que a gente Fizemos aqui Mostrando a cachoeira Fumaça e a esmeralda Agora eu com a Dani Vamos tocar a viagem Rumo a São Lourenço Então Vamos agora Devagarzinho Embora Sem pressa Agora são 4 horas e 8 minutos Eu imagino que nós vamos chegar lá Na terra Umas 5 e 20 Mais ou menos 5 e meia Estourando Porque eu vou de boinha Vou sem correr Mas é isso aí Agora é só meter marcha Oi A melhor coisa que tem no passeio É você conhecer pessoas Né amor? É Você falou tudo Você falou tudo Você falou tudo O melhor de ter tomado um banho de cachoeira Foi novas amizades que fizemos Aí gente Parece que a gente veio Não tinha só lama não Não Aqui passou uma chubinha pesada Passou Um pouquinho Ah não Vamos pegar bastante Baixada com lama Vamos pegar algumas partes de lama Acho que lama aqui é mais perigoso Do que ficar italiana Esse copino amor Exatamente Tem que tomar cuidado Mas voltando O que você falou O melhor da viagem É conhecer pessoas novas É o que Acho que eu e a Dani Temos isso no DNA nosso A gente já fez Inúmeros Quantidade de pessoas Né amor? É até engraçado Se você estiver vendo aqui Eu vou lembrar Sabe de quem agora? Da Tati lá do Dedé Que ela fala que nós dois Fica puxando conversa Com todo mundo Que nós E a gente gosta Cara De conhecer novas pessoas É Igual agora Conhecemos um casal Lidia Alfenas Assim Vai ser difícil Encontrar com ele de novo Pode ser que sim Mas A gente trocou ali Contato Às vezes a gente A gente acaba trombando Futuramente em algum lugar E a gente faz novas amizades Né? A gente adora Fazer novas amizades Aí ó Chegamos Agora Estrada real Aí vamos nós Mais ou menos Agora 50km pra frente Amor Já rodamos 130km Então vamos rodar Mais aí Mais 50km Aí brincando Olha lá a cachoeira Ó Caindo Por isso que eu falo Não sei se está dando Para vocês verem Daí Olha lá A cachoeira está lá embaixo Se chove lá na cabeceira Lá em cima Você não vê Lá em cima Aí desce enxurrada Aí é foda Verdade Vamos com Deus Né amorzão Vamos aqui Não enxurrei Não Que está de boa Está seco Está tranquilo Tá né Ih gente A gente viu ali Um passarinho ali Tadinho Não sei o que aconteceu Com ele Vamos lá ver O que é Vamos deixar ele De não Tem outro Outro Está tentando Vim ali Eu não sei Acho que ele morreu Foi Foi É Acho que já era A Dani vai pegar ele Aqui Vamos ver Vai tirar da estrada Aqui Para ninguém Passar por cima dele Vai deixar ele No cantinho Ali Tadinho Quebrou 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 Tadinho Morreu Acho que não morreu Ainda não Pelo menos aqui Evita De um carro Passar por cima E lasqueira Pior que não tem Não tem o que fazer Amor O que é Esse é um pica-pau Aqui é Ai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau